Esse, 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 é o Noite nos Vales do Mandelão O Fio 011 vai te botar, 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 botar pra ser É a dupla da magia piranha, de quem que eu tô falando? É o DJ do 011, do DJ Fio 011, porra DJ, 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 DJ do 011 no toque do Mandelão Do 011 Ela gosta de chupa, acha isso bonito Ela gosta de mamã, acha isso bonito Passa, lipa, na ponta, to pirulito 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 Pega, sorrê, não vai Pega, sorrê, não vai Chupa, chupa, chupa O meu pirulito Vai, chupa, chupa, chupa O meu pirulito Oh pirulito Tu sabe que horas são? Oh pirulito Tu sabe que horas são? Já tá na hora de ocupar teu xerecão Já tá na hora de ocupar teu xerecão Em busca, apaí,отрô, que horas são? Ó pirulito Tá na hora de ocupar teu xerecão Então, então vou cober teu xerecão Então, então vou cober teu xerecão Então, então vou cober teu xerecão Vou cober teu xerecão Fou cober teu xerecão Fou cober teu xerecão Que tal um truque de mágica?